Eu quero saber como é que está feito Não, tá forte Eu quis amar É uma vez que me perdoou, que foca, não que meu coração, faz uma coisa, não que meu coração, faz uma coisa, não que meu coração, não que meu coração. Água de vermelho Água de vermelho Água de vermelho Amém. 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 Amém.